Beleza, galera! Professor Deonero, direto da nossa querida Paraíba, aqui no Museu Vivo Répteis da Caatinga. E o nosso amigo, patrocinador, o tio Nicolau. Tio Nicolau, o senhor me põe em cada enrascada, né? Se eu tenho o melhor açaí do Brasil, açaí fruta brasileira. Mas sabe o que acontece? Acontece que ele pediu pra mim, ô professor, faz um vídeo lá com a caninana que eu gosto tanto. Ih, o que eu não poderia fazer, né? Então, eu vou fazer um vídeo, mas olha o trabalho que eu tenho que fazer aqui. Aonde que eu vou ter que entrar aqui, Nicolau? Olha o que você me apronta, mas vamos lá. Opa! Olha o mico pra entrar aqui, mas eu consegui. E aqui, olha, eu vou mostrar uma das serpentes mais legais. Outra, olha, tomei uma picada. Já tomei uma mordida. Já tomei uma. Peraí, 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 peraí. Peraí. Ops, tomei outra. Tomei outra, tomei outra. Tomei outra, mas aqui, vem cá. Mas valeu. Olha aqui, olha aqui, Nicolau. A nossa querida espilotes fulatos. A nossa lendária caninana. Olha que animal maravilhoso. Ela tem essa questão de fazer o achatamento lateral. Olha que bocão que ela abriu. É fantástico. Opa, opa. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ih, de novo. Outra mordida. Ai, garota. Tá aí, Nicolau. Você pediu pra mim, pro açaí, fruta brasileira. Olha. E eu resolvi mostrar essa serpente maravilhosa. Que, por muitas vezes, justamente por esse comportamento que ela tem, de ser tão agressiva, as pessoas acabam matando, achando que é um animal perigoso. Ela não é. Olha aqui, outra mordida. Tá vendo? E, na verdade, não faz nada. Correto? Opa. Vamos pôr ela lá. E ela é uma serpente arborícola. Uh, que legal. Ih, pegou de novo. Ai, 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 ai. Várias, 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 várias. Foi, foi. Vai lá, vai lá, vai lá. Opa, foi. Tá bom. Não, calma. Calma. Parei. Tá bom, tá bom. Já entendi. Eu já entendi. É por isso que as pessoas acabam brigando com você. Gente, quando vocês encontrarem esse animal, não tentem pegar, tá ok? Eu sou um especialista, conheço, sei que realmente é uma serpente que não é peçonhenta, mas você pode confundir com algumas outras que podem ser peçonhentas e podem causar acidentes graves até a morte. Quando vê, simplesmente se afasta, mantém a distância, mas não tenta matar o animal. Ele merece o respeito e o respeito à vida. E esse é um trabalho de conservação que é feito aqui, no Museu Vivo Répteis da Caatinga. E essa é uma serpente lendária. Por que lendária? Tem muitas histórias, muitos folclores falando sobre ela, dizendo sobre casos, inclusive alguns até que ela mama no peito da mulher e põe a cauda na boca da criança, para a criança não chorar. Essa mesma lenda é feita com outras serpentes, por exemplo, com a Mussurana, correto, que é chamada de cobra preta. E essa aqui também tem isso. Na região nossa, na região sudeste, falam que essa lenda é com a Caninana. Aqui na região, aqui desse lado, opa, que nós estamos na Paraíba, por exemplo, é dito da Mussurana. Uh, que lindo! Eu acho isso maravilhoso. Um animal fantástico. Então, galera, essa foi mais uma curiosidade para o canal aí do Professor Del Nero. Peço para vocês que ajudem o canal, se inscrevam, que vocês possam acionar o sino de notificações, curtam e compartilhem esse vídeo. E para ter toda essa energia, gente, vou deixar agora entrar aqui, a propaganda do nosso patrocinador, que vem ajudando muito o Instituto. E aí, com mais imagens da Caninana para vocês. Beleza? Tchau! Opa! Foi! Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!